E agora vamos pro Senhor? Salve os mãos nesta noite com a paz do Senhor! Amém! Agora sim, agora é pro Jesus! Estamos muito felizes de estar aqui Queremos agradecer a Luciane Ao Cléber do convite Estamos aqui, estamos muito felizes Com o que Deus tem feito na nossa vida Temos levados a lugares que a gente Só insonha, né? Era nosso sonho, era meu sonho De estar lá e Deus nos concedeu Este sonho, essa graça Somos muito felizes Porque assim como diz essa canção que eu vou louvar Quando Deus decide te abençoar Nada pode impedir Assim como o irmão leu a palavra nesta noite Ajuda o Deus, quem impedirá? Olha Deus, pode soltar Enxugue essas lágrimas dos olhos Amigo, vai agora te sofrer Se o Deus que tudo vê E o salhando pra você Não tem mais Pra que ficar lembrando do passado Se ele lá na cruz foi apagado Pra que pensar que tudo acabou Hoje Deus determinou A glória pra você Quando Deus decide te abençoar Pode me apagado 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 Que Deus manda Tudo acontece A glória a Ele Ele é o Senhor A glória a Ele Vamos ao amor Esse Deus em ti Você pode adorar Onde o Senhor Nesta noite Aleluia Aleluia Se adoramos Jesus Pra que ficar lembrando do passado Se ele lá na cruz já foi apagado Pra que pensar que tudo acabou Hoje Deus determinou A glória pra você Em nome de Jesus Quando Deus decide te abençoar Pode me apagado Até tentar se levantar E que Deus manda Anjos poderosos Para te guardar Ele é tremendo Ele é demais É cruz de tudo E tudo é capaz Ele é Deus Não há tempestade Não há pentatão Não há inimigo Nem por muito mal Quando Deus está ao seu lado Tudo acontece Adorei a Ele Ele é o Senhor Agora é bem Como o amor Este Deus é demais Deus é demais Deus é demais